Bom gente, estamos de volta com mais um vídeo, lado escuro da suplementação, segunda parte, segunda parte não, segunda temporada. Só que agora a gente vai começar a fazer uma série de vídeos que vai trazer os mitos da suplementação. O que são os mitos da suplementação? Nós vamos mostrar para vocês alguns suplementos que são colocados no mercado de uma forma que o consumidor, a maioria dos consumidores desconhece. E o nosso intuito, como sempre foi, é levar informação para você consumidor, para você atleta que consome suplementos alimentares hoje no Brasil, seja ele nacional ou seja ele importado. Esses vídeos sobre os mitos da suplementação nós vamos estar abordando, tanto produtos nacionais quanto produtos importados para que vocês saibam. E como eu já tinha falado no vídeo anteriormente, que nós começamos a fazer análises novamente das marcas que foram reprovadas. Nós entramos em contato com praticamente todas as marcas que não tiveram um bom resultado nos vídeos, até porque desde o início nós sempre falamos que a nossa intenção sempre foi de moralização no mercado. Mas é óbvio que alguns resultados que apareceram é revoltante e simplesmente a gente acaba deixando com que a emoção tome conta da gente. Mas enfim, eu entrei em contato com as marcas de suplementos que não tiveram bons resultados através das análises que nós divulgamos, que nós denunciamos inclusive várias no Ministério Público, denunciamos na Anvisa e conseguimos levar isso até uma audiência pública que foi realizada no Congresso Nacional. E para minha surpresa, eu digo nós, tanto eu quanto meu advogado, nós entramos em contato com várias marcas de suplementação para pegar uma autorização para se fazer uma nova análise desses suplementos. Até porque várias marcas têm liminar na justiça contra mim. E para quem não sabe, essas liminares me impedem que eu divulgue ou que eu fale o resultado dessas marcas de qualquer produto ou nome da empresa. Até que essa liminar não seja julgada, até que ela seja julgada, aliás, desculpe, até que essa liminar seja julgada, eu tenho que aguardar esse julgamento, o bater de martelo do juiz para que eu possa divulgar alguns nomes. Mas nós consumidores, principalmente o pessoal que me acompanha desde o início, sabe muito bem quais são as marcas que têm liminares contra nós e que se por acaso nós não pudemos divulgar. Então veja bem, de todas as marcas que nós entramos em contato, por incrível que pareça, gente, somente duas marcas simplesmente falaram para nós o seguinte, Félix, você pode pegar o nosso produto, você pode fazer o tipo de análise que você quiser, pode mandar para onde você quiser, pode comprar em qualquer lugar que você vai ver que os nossos produtos estão totalmente corrigidos. E essas duas marcas foram a Solaris Nutrition, a famosa Solaris Nutrition e a ADS, que é a Athletica Evolution, entendeu? No caso da Solaris Nutrition, os resultados dos laudos já saíram. No caso da ADS, que é a Athletica Evolution, os resultados estão para sair, certo? Assim que eles saírem eu vou estar divulgando o resultado da Athletica. O que me causou um grande espanto é que a maioria das outras marcas ou simplesmente não retornaram as nossas ligações, não deram qualquer tipo de resposta e algumas até nos ameaçaram. Mas isso não vem ao caso, eu já esperava isso. Eu pelo menos tinha esperança de que pelo menos a grande maioria dessas marcas que foram pegas com resultados abaixo do que a Anvisa permite tivessem se corrigido no mercado. Infelizmente a verdade não é essa, a verdade é outra. Mas enfim, vamos voltar aos resultados dos laudos. No caso de uma marca em específico, que ela perdeu o direito de eliminar, o juiz não concedeu a eliminar a mesma, que é a marca Bud Nutri, com o produto Bud 100% Whey. Quando eu divulguei o primeiro análise dela, o produto analisado foi o Bud 100% Whey. E a quantidade de proteínas que o produto declarava ter, era de 26 gramas na dose de 32. E o resultado na época deu de 11,5. O lote que nós pegamos era o lote 0278-0413. E a data de validade era de 14 de 4 de 2005. Ou seja, o produto falava que tinha 26 gramas de proteína e na verdade ele tinha a metade, menos da metade praticamente, tinha 11,5. E o que nós fizemos? Nós mandamos outro lote para análise. E o lote da Bud Nutri 100% Whey, com validade de 3 do 7 de 2005, ou seja, esse lote foi produzido 3 meses após o lote desse resultado. O produto deu um resultado informando o quê? O mesmo tinha 80% de concentração proteica. E na verdade, o produto deu 34,58% de concentração proteica. Ou seja, mais de 50% de diferença do resultado apresentado no rótulo. Ou seja, a Bud Nutri 100% Whey não se corrigiu no mercado, pelo menos até agora. É, algumas empresas realmente acham que o consumidor é palhaço mesmo. Nós fomos um pouquinho mais além e divulgamos também o resultado da Bud Nutri, Bud Isolate Whey Chocolate. De lote também mais novo. E o produto informava ter nas especificações do rótulo 88% de concentração proteica. O produto deu 72,85%. O produto Bud Nutri, Bud Isolate Whey, passou perante as normas da Anvisa, mas para mim foi uma bola na trave. Mas fazer o quê? É que eu acho, eu, no meu humilde conhecimento, eu acho estranho uma Whey isolada ter 72% de concentração proteica. Mas, enfim, está dentro da margem de erro dos 20%, não posso falar nada. Bom, vamos lá, gente. Essa empresa aqui, vamos falar agora da Solaris Sports Nutrition. Eu estou com o laudo dela na mão. E apresentou um resultado diferente do que a sua concorrente, a Bud Nutri, apresentou aqui perante os laudos. A Solaris, nós mandamos analisar a Isolate Protein Solaris Sport Nutrition, do lote 17,354, lote novo, certo? E a concentração proteica do produto no rótulo, fala que ele tem 88%. E o resultado foi que deu 85%. Ou seja, a diferença foi de praticamente algo em torno de 4%. Então, em termos de concentração proteica, relatado aqui pelo laudo da Labtec, a Solaris Isolate Protein Solaris Sport Nutrition passou nos laudos, se corrigiu no mercado. Parabéns para a Solaris. Como eu falo desde o início, nossa intenção não é denigrir ninguém, é simplesmente moralizar o mercado. Eu acho que se toda fábrica, toda marca de suplemento tiver, vamos assim dizer, a integridade de corrigir os seus erros, as suas falhas, todo mundo sai ganhando. O consumidor sai ganhando, o fabricante sai ganhando, o representante sai ganhando, todo mundo sai ganhando. Outro produto que nós também analisamos novamente foi um outro produto da Solaris Nutrition, que é a famosa Extreme Whey Protein Solaris Sport Nutrition. Esse produto, pelas especificações da rotulagem, ele apresentou 80% na rotulagem. E o resultado do laudo foi que o mesmo também apresentou 80% de concentração no produto. Ele deu 80,2%. Praticamente, um resultado exato com o que se informa no rótulo da Whey Protein. Então, parabéns aí. Sou obrigado a tirar o chapéu. Parabéns para a Solaris, passou nos laudos. Enfim, os resultados aí a gente vai estar postando também na nossa fanpage e no meu face pessoal. Beleza, gente? Parabéns aí a Solaris. Outro produto que muita gente estava pedindo para fazer análise, e nós fizemos também, foi da linha da X-Core Nutrition. Muita gente pedindo análise da X-Core Nutrition, falando que é um produto que tem um bom sabor, que é uma marca importada que está entrando no mercado, que tem boa qualidade. A própria marca teve uma atitude incrível no mercado que nenhuma outra marca teve, tanto importada quanto nacional aqui no Brasil. Eles simplesmente pediam para que seus consumidores fizessem análise do produto. E até fizeram uma promoção na época, se você fizesse uma análise do produto e divulgasse, você ganhava um pote de Whey e assim por diante. Nós mandamos o produto para análise, obedecendo as normas, os critérios mais rigorosos de avaliação, que nós fechamos com a Labtec, ou seja, a Labtec compra o produto. Aliás, a Labtec contrata um coletor, o coletor compra o produto na loja, é repassado para a Labtec, eles fazem análise, eu só tenho acesso ao laudo. E o resultado da X-Core Nutrition, da 100% hidroisolate, foi que o produto especifica que tem 91% de concentração proteica. E o resultado deu 83,99. Ou seja, deu uma diferença de apenas 7%. Parabéns aí para a X-Core Nutrition, passou no laudo, muito bem, passou muito bem, muito bom produto. Analisamos também a hidroisolate, também da X-Core Nutrition. E o produto informava que tinha 91% de concentração proteica e deu 83,99. Também diferença de 7%. Muito bom o resultado. Gostei. E espero aí que o pessoal que estava pedindo aí análise da X-Core Nutrition, sinta-se aí satisfeito. Muita gente está perguntando para mim por que que eu não mandei, devem estar se perguntando por que que eu não mandei fazer laudos com a quantidade de carboidratos. Simples, gente. A gente está fazendo análises de BCAAs também. E nós mandamos vários produtos, estamos mandando vários produtos para laboratórios fora do Brasil para fazer análise de qual tipo de proteína. E são análises caras. Então, me desculpe, mas eu estou economizando sim. Mas eu acredito que com esses laudos aqui, deva para vocês terem um bom parâmetro, uma boa noção das concentrações proteicas das marcas. Está ok? Então vamos lá. Uma marca que trouxe bastante curiosidade e é uma marca que já é conhecida não no meio de suplementação, que é uma marca nova, é a famosa Rudeu. Exatamente, senhores. A Rudeu, ela lançou uma linha de suplementos no mercado. Algumas pessoas me procuraram perguntando se o produto era bom, se o produto não era bom. E aí o que eu fiz? Nós compramos o produto, compramos o BCAA, compramos a Whey Protein dos mesmos e mandamos para análise. E o resultado foi um resultado bastante satisfatório porque mostrou que a Rudeu está colocando a mesma qualidade que eles colocam nos acessórios que são famosos no Brasil inteiro de musculação, de luta, de Muay Thai. Eles estão colocando também na suplementação. Então aí, parabéns para a Rudeu. É uma nova opção que está entrando no mercado, uma marca séria. O produto deles, no caso do BCAA, que é o BCAA Powder Rudeu, ele informa que tem 5 gramas de BCAA na dose e o produto apresentou nos laudos que ele tem 4,8. Então, praticamente, quase que bateu em cima da marca mesmo. O resultado foi muito bom. Parabéns aí para a Rudeu. Analisamos também a Whey Protein da Rudeu. Lote novo, óbvio, é uma marca nova no mercado. e o produto informava ter 73% de concentração proteica. Certo? O resultado foi que bateu 71%, 71,65% de concentração proteica. Ou seja, deu uma diferença apenas de 2,3%, 2,5% mais ou menos do que é informado nos rótulos. Eu espero que vocês tenham gostado desses resultados. que guarde-os com carinho. Eu vou estar divulgando os laudos depois na fanpage e no meu face pessoal para a informação de todos os lojistas, para a informação dos consumidores, dos atletas e principalmente dos nutricionistas. Vamos agora a parte do mitos e verdades que muita gente estava me cobrando. Então, eu já vou entrar num assunto bastante polêmico que vai ser no caso de uma Whey Protein. Vou explicar algumas coisas, alguns questionamentos que as pessoas estavam me fazendo. Primeira coisa, eu quero deixar bem claro que a Whey Protein a qual eu vou me referir, ela tem sim uma boa qualidade. Não estou me referindo à qualidade da proteína. A proteína já comprovou através de anos e anos que é um produto que tem sim uma boa qualidade, que tem uma excelente aceitação no mercado. Mas existe mais ou menos um endeusamento em cima dessa Whey. Acho que vocês já devem estar sabendo. eu estou me referindo à Whey Protein da Optimum. Entendeu? Muita gente gosta de falar que a Optimum é a melhor Whey do mundo porque eu tomo a Whey Optimum. Bom, o que é verdade e o que é mentira? Verdade, a Optimum é uma boa Whey. Verdade, a Optimum é uma Whey custo-benefício. a Optimum é a melhor Whey do mundo. Isso é mentira. Isso é mentira. Qualquer Whey hidrolisada, qualquer Whey isolada e várias outras Whey's tem uma qualidade superior à da Optimum. Até porque a gente está colocando da seguinte forma, a Optimum é uma Whey 3W. Se você pegar o pote da Optimum, ela vai estar falando lá claramente que ela é uma Whey 3W com 77% de concentração proteica. A Optimum ela é sim a campeã de venda no mundo porque ela é um produto barato. Se você for comprar uma Optimum nos Estados Unidos hoje, você vai pagar algo em torno de 24, 25 dólares. Um importador, para você ter uma ideia, ele traz essa Optimum nos Estados Unidos para o Brasil pagando em média em torno de 17, 18 dólares. Então, essa proteína Optimum assim como o Dymatize, Universal, são proteínas que a gente classificaria. vamos supor que aqui nós não moramos no Brasil, nós estivéssemos nos Estados Unidos. E aquela pergunta que todo mundo faz nos fóruns de musculação, nos sites relacionados à suplementação. Ô, fulano, me indica uma Whey custo-benefício que eu estou meio sem grano, uma Whey barata que tem uma boa qualidade. Uma Whey barata que tem uma boa qualidade nos Estados Unidos é óptimo. É uma Dymatize, é uma Universal, é uma Match RX. tanto é que essas proteínas, você encontra elas sendo vendidas em gôndolas de supermercado nos Estados Unidos, você encontra sendo vendidas em postos de gasolina. E aqui no Brasil nós temos aquela mentalidade retrógrada e atrasada de que suplemento que é vendido em farmácia é porcaria. Isso é coisa de gente que não tem o que falar. Então, veja bem. Aí, muita gente me pergunta, mas Félio, então me dá um exemplo de proteínas que são superior a óptimo. Tem várias, qualquer proteína isolada é superior a uma óptimo que é uma 3W. Qualquer proteína hidrolisada ela é superior a uma óptimo porque ela é uma proteína hidrolisada. Aí você tem opções como a VP2, você tem opções como a Protezyme da Metabolic Nutrition, a própria VP2 que eu falei da EST, você tem opções como a Isopur da Perfect, Naturis Best, a própria Whey da Perfect, a Whey Perfect, você tem a Isoflex da Omax Nutrition, você tem a Nectar da Sintrax, você tem a Isobolic da Nutrabolics e várias outras marcas de suplementos que são caríssimos, que são proteínas realmente com diferencial. Vou dar um exemplo para vocês. No caso de uma Protezyme da Metabolic Nutrition, o pote de 900 gramas dessa proteína nos Estados Unidos, o preço dela em média lá é em torno de 40 a 45 dólares, enquanto que você paga numa Optimum algo em torno de 25, 28 dólares no máximo. A gente está falando de dois potes de 900 gramas, mas veja a diferença de preço. Aí você fala assim, Félix, qual que é a diferença? Aí gente, vamos colocar tutano para trabalhar. Pesquisa, entra lá, Metabolic, a Protezyme, o Whey Protezyme da Metabolic Nutrition, veja a composição dela, veja como são feitas as formas de extração da proteína, o porquê dessa proteína ser tão cara hoje no mercado e veja quais são as diferenças dela para as outras proteínas que vocês estão acostumados a comprar e acham que estão tomando a melhor Whey do mundo. A Whey Optimo no Brasil, infelizmente, ela está com um preço absurdo, entendeu? E eu não vou entrar no mérito ainda sobre o preço que se é vendido uma Whey Optimo no Brasil, porque a maioria sabe que tem altas taxações de imposto, não só na mesma, mas como em todo e qualquer produto importado. Isso é um assunto cartel que a gente vai tratar mais para frente, mas um momento adequado. Outro assunto, mitos e verdades. Vou falar um mito aqui para vocês, mito não, mas é uma informação para vocês. no Brasil parece que está se fixando essa modinha de... Modinha não, é um produto, o Axi Maze, muitos atletas consomem, é um produto muito hoje indicado pelos nutricionistas e muita gente prefere tomar o Axi Maze importado, achando que o Axi Maze no Brasil não presta. Vou dar uma informação que é muito fácil vocês conferirem. Gente, o maior exportador de o Axi Maze do mundo está no Brasil. Vocês sabiam disso? O maior exportador de o Axi Maze do mundo. Exato, gente, está no Brasil. Chama-se Cargill, no Paraná, em Curitiba. Sabe quanto custa um quilo de o Axi Maze? R$4,00. R$4,00. Sai daqui do Brasil e vai para os Estados Unidos e volta para cá novamente e você enche a boca e fala minha Axi Maze é importada. Paguei R$80,00 no pote de 900 gramas de um quilo, de um quilo e meio. E aí, velho, o que adianta isso? Mais uma informação para vocês. Mitos e verdades. Mito. Todo termogênico, todo pré-treino importado que vem e que é vendido no Brasil é igual ao rótulo, a composição e a formulação do original vendido na Europa, vendido nos Estados Unidos ou em outros países. Isso é um mito, gente. Eu vou deixar claro aqui para vocês mais uma vez. Não se iludam. Não sejam enganados. Muita gente chega na loja perguntando você tem lipocês? Você tem oxalite? Você tem isso? Você tem aquilo? você tem pré-treino importado? Coloque uma coisa na cabeça de vocês. Se vocês forem ver a formulação de todos os pré-treinos importados famosos no mercado que são vendidos lá fora nos sites gringos. Se vocês forem verificar a formulação do pré-treino que é vendido nas lojas de suplemento no Brasil, a única coisa que você está levando de importado é o rótulo. Exatamente. vou dar um exemplo. No caso dos termogênicos todo termogênico importado que é vendido nas lojas de suplemento a base deles é cafeína. A maioria mais de 90% é pura cafeína. Aí você vê lá o nome de um produto famoso de um termogênico famoso vai lá paga 180 200 reais e você está consumindo cafeína. Sabe por quê? Porque a Anvisa não permite que o produto original seja vendido no Brasil pela sua formulação. ou seja eles fazem um produto eles adaptam uma formulação que atenda a legislação brasileira. Entendeu? Aí você vai comprar o produto importado e na verdade você está tomando um nacional. É. Ele simplesmente pega o rótulo do importado coloca no frasco e coloca o termogênico nacional que é a base de cafeína dentro ali e você paga o dobro triplo cinco vezes mais achando que está tomando um produto original. Gente não se iluda. Não se iluda. existem muitos mitos e verdades que eu vou estar passando para vocês da indústria da suplementação. Nós vamos estar falando sobre o whey hidrolisado nós vamos falar sobre o whey hidrolisado nós vamos falar sobre proteína da carne entendeu? É um assunto bastante complexo nós vamos falar nós vamos falar sobre a 5w muita gente acredita em 5w enfim nós vamos trazer informações que realmente faça com que você entre numa loja de suplemento e que aquele vendedor desculpe o palavreado que eu vou usar agora aquele vendedorzinho vagabundo pilantra que quer te empurrar um monte de merda entendeu? Olha para a tua cara e fala assim vou tomar o dinheiro desse otário o que a gente quer fazer é te passar informação para que você olhe para a cara desse vagabundo desse vendedorzinho de merda entendeu? E fala assim não preciso da sua informação não preciso que você me ajude eu escolho sozinho tá? É isso que eu quero fazer por vocês que você seja respeitado que você tenha conhecimento porque infelizmente o mercado de suplementação chegou ao ponto que está e estava a zona que estava por falta de informação por desinformação principalmente por parte do consumidor eu acho que isso hoje está mudando as pessoas estão compartilhando informação então vamos mudar o mercado porque eu posso ajudar e principalmente o consumidor é a pessoa que mais pode ajudar boicotando se informando não comprando marcas adulteradas fazendo-se respeitar pelos atendentes das lojas de suplemento sabendo que você tem informação que você não quer ser iludido que você não quer ser enganado beleza gente? a gente vai estar voltando com mais vídeos vamos estar voltando com mais resultados de laudos com mais resultados de BCAs com mais mitos e verdades com mais informações para vocês fiquem ligados que tem muita novidade ainda abraço até mais E aí E aí E aí E aí E aí E aí